Vamos lá gurizada, tamo no coelho, o coelho ajudou nós né, na nossa saga do Lancer XAZera Quem viu, viu, 1.600, é, fala do coelho, bom, vamos de boa aqui, vamos ver qual que vai ser a fita aqui entrando no coelho Vamos aplicar a escadinha, vou deixar o reloginho pra vocês aqui, então vamos de reloginho aqui gurizada E vamos aplicar aqui, vendo o que vai dar, vai entrar no minuto 3 aqui, eu acho que eu não vou testar muito no minuto 3 aqui não, opa Como é que o coelho hoje vai tá bom? Porque os demais não tá muito bom né, vamos aí na nossa saga aí rapaziada Quem quiser ver aí tem a saga aí, é onde a gente tá explorando novos jogos aí, pra não ficar nos clássicos só né Então, quem não viu, dá uma olhada aí Vamos lá, vamos ver aqui qual que vai ser a forra do coelho Vamos ver se o coelho vai liberar aquele big win pra gente aqui, porque tamo precisando Tá feio essa situação ou não? Tá legal Vamos ver se a forra vem É... Vambora Vamos ver se o coelhão vai querer forrar o mundo pra gente hoje aqui Então vamos lá, quero ver se ele vai liberar esse bônus mais fácil Ou quem sabe já não liberar umas cartinhas aí com os ganhos gigantes né Os ganhos gigantes Então o minuto 4 aqui tá de boa ainda Tá pra nós continuar aqui girando um pouquinho, pouquinho, pouquinho E ver se ele não vai querer liberar o bônus Até agora ele nem quis nem puxar esse bônus ainda Apesar que o bônus dele eu vou tipo... Uma mente o bônus, tava querendo dar boa pra mim Mas vamos lá Quem sabe a forra não esteja guardada aqui Ó, se vir esse potinho aqui também, interessante O potinho paga bem É... Bom, vamos... Vamos continuar aqui Daqui a pouco a gente já sobe mais um pouquinho aqui Pra ver se a gente não consegue maximizar esse nosso win E win, né Ó, aqui já é interessante a gente querer dar uma levantada aqui no... No nosso valor Porque talvez ele queira já puxar Aí eu vou intercalar com o turbo E normal Porque eu sei que tem gente que gosta do turbo Eu não muda muito pra mim o turbo Tanto faz Vou ser bem sério pra vocês O turbo pra mim é aquela gente Você quer um bambu mais rápido Ou mais lento? Mas vamos lá então Tamo no minutão 5 O minutão 5 não é um minuto muito interessante Pra gente tentar aplicar algo aqui no coelho, mano Eu particularmente não gosto Gosto de jogar nos meus minutos mesmo ali Padrão de sempre Eu acho que é mais interessante na APG Hum... Por enquanto E aí situação Por enquanto tá feio Tá com cara legal Coelhinho não... A cara dele aí não tá me agradando muito bem não Mas vamos continuar aqui E ver o que ele vai aplicar pra gente É... Vamos lá então Hum... Hum... Será que eu aplico? Não, não vai mudar muito Não vai, não vai mudar muito Então vamos aguardar os próximos minutos Vamos lá então E vamos ver no que vai dar aqui Ó... Ó... Fala 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 do coelho Quero ver O coelho pagou aqui A gente que me... É, né Mas se ele paga o bônus Paga o bônus coelho pra nós Aí, pagou o bônus, mano Pagou o bônus Beleza Aqui a forra Deu uma forrada E aqui se pagar o bônus É coisa linda Então Continua aí Continua Nossa, velho Por um Nossa, mano Por um ali Cara, ia dar muito bom Ó, coelho Paga uma coisa nesse bônus aí Opa, beleza É alguma coisinha Tá bom Ó... Mais alguma coisinha Ó, maravilhoso Tempo de pagar tipo uns 100 pila aqui Ele, ele... Não, mas tá bom Não, vamos reclamar Porque ultimamente Nada tava querendo pagar pra gente Ele pagou duas vezes e 36, né mano Então deu aí, né Ó... 72 pila Tá ótimo Tá ótimo Tá muito bom Forramos Faz tanto tempo que a gente não tá forrando Ainda mais nos clássicos Tá bom demais Então aqui tá maravilhoso, gurizada Sério Deu muito bom Eu vou meter o fujo agora aqui Porque é isso que a gente tem que fazer Então Tchau Obrigado, coelhão Obrigado Obrigado